A dica de hoje do nosso curso de streaming de guerrilha é como utilizar um celular como câmera. A princípio, simplesmente instalando e configurando o software IP Webcam. Tudo que você tem a fazer é baixar da loja de aplicativos, esse cara aqui, IP Webcam, e algumas configurações aqui em Video Preference. Câmera principal, eu costumo deixar com uma câmera frontal mesmo. Ó, resolução de vídeo, tanto em Full, 720p por exemplo, tá? A qualidade, estou deixando em 50. Aí, voltando para a tela principal aqui, voltando da tela de Video Preferências, você vem aqui, ó, na última tela, cuidado para não clicar nas propagandas, você dá aqui um Start Server. E aí você vai pegar o IP. Olha o endereço que ele está dando, ó. Vamos entrar aqui então. no browser e digitar o mesmo endereço, tá? 192.168.35.103.2.8080. Venho aqui, ó, e eu vou clicar em Browser. Já apareci, olha só, já apareci. Muito bonitinho. Agora a gente vai jogar isso aqui no OBS. Uma cena qualquer, adiciona aqui um navegador, tá? Dá um OK e vamos lá, ó. Tira tudo isso aqui por HTTP, dois pontos, barra, barra, 192.168.35.103. Dois pontos, 80, 80, e acrescenta aqui um barra vídeo, para mandar só imagem de vídeo. Aqui na largura e altura, o que você configurou lá no IP webcam, que é 1.280, no meu caso, 1.280 por 720. Ok? E voilá! Olha eu dando tchauzinho. Essas e outras dicas você aprende no nosso treinamento de Streaming de Guerrilha.